Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Fala, Garela! Boa tarde! Viemos hoje fazer o quê? Dar um rolê nos shops. Vamos tentar. Já ia olhar o relógio, estou sem relógio. Vamos tentar ver um filme. Eu vim fazer o cebolão. Isso, o cebolão. Isso, o cebolão. Então, a gente veio para o shopping na tentativa de assistir um filme. Aqui, o metal daqui, a gente joga a rola ali, ó, bem? Ai, tem exposição mesmo, carinha. Aí, a gente veio na tentativa de ver o filme seis horas. Espero que dê tempo da gente conseguir comprar o ingresso ainda, porque tem muito tempo que a gente não veio no cinema. Qual foi o último filme que a gente viu no cinema? Tu lembra? A Era dos Dinossauros. Isso. Qual? Acho que foi o Trox. Nem eu sei, não lembro. Foi início do ano passado. Início do ano passado. Gente, vai fazer dois anos que eu não venho no cinema? Não é isso? Então, vamos embora. Ai, a gente já avistou. Ele parece que está tendo exposição ou vai ter, não sei, de dinossauro. Aqui também. Aqui eu já levei a clarinha para ver. É, está tendo. Enfim, vou levar vocês. Eu espero muito que vocês vão te acompanhar, então... Bora. Aqui, gente, a exposição de dinossauros. Hã? A exposição do dinossauro. Ai, parque. Ai, parque. Gente, que grande. Eu pensei que era exposição. Eu adorei. Eu quero ir. Gente, muito grande. Eu adorei esse cinema. Olha. Tira de pipoca de cinema. Gente, muito mal. Era diferente, né? Ó. Caramba. Aqui tu não tem briga para ir no brinquedo. Olha isso. Quanta coisa. Gostei. Terax Parque. Gente, é muito... Ai, meu Deus. Tem um cachorro rio aqui. Que bonitinho. Olha. Gente, olha que incrível. Vou ter que falar mais alto, senão vocês não vão ouvir, porque está muito barulhento. Muito legal. Adorei. Olha os escorregões, o negócio muito legal. Olha isso. Que top, gente. Oi. Ali é exposição de dançamento. Ali é? Bom, damos uma passada lá para a gente ver. Eu pensei que era exposição, mas a parque. Agora a gente vai descer e caçar o cinema. Eu estou sentindo muito... Já saímos de frente. Por isso que eu estava sentindo o cheiro de pipoca. Achamos. Pronto. Olha, já tem um cafezinho de frente para o cinema. Tem que beber café antes de eu ir ver o filme, gente. Senão eu durmo. Não. Ali, olha, a gente vai ver minhons. Tá, tá, tá. Cadê? Olha, a camisa é bonita. Ah, tá. Ali, acho que estou falando de loja do Flamengo. Gente, ninguém no cinema. Então, pelo visto, a sala vai ser só nossa, né? Quantas pessoas tinha na nossa sessão lá do filme? 70. Tinha muita gente. Olha, vou te falar. Quase que a gente não consegue lugar. Todas as vagas estavam liberadas. Só tinha 5 ingressos vendidos. Ou seja, a sala lá é nossa. É, só a gente vai ver filme. Gente, hoje em dia poucas pessoas vêm para o cinema. Aí agora a gente veio aqui na prática de alimentação para comprar alguma coisa que tem uma menina aqui. E passar o quê? E passar o quê? Vamos comprar um sobrem. Sobe e compra? Comprar uma coisa para o Marinho comer. Ah lá, do outro lado. Paralhão do sobrem. Vamos comer o frango. Eles vão comer o frango defumado e o frango teriyaki. A Clarinha não quer. Ela quer biscoito. Vou passar na loja americana para comprar batata rofos. Mas se ela também não quer, vai comer o quê? Bica, eu estou esperando carregar aqui para poder pegar o cupom. Ah, isso aí o menino aprendeu. Olha lá, a gente vai comer com... Qual o pão mesmo? Três quilos. Três quilos. Olha. Você nem sabe pedir que é americano. Todo shopping tem um hoje americano. É impossível que não tenha. É, eu estou falando que você não sabe. O Whopper é bom? Deve ter. O Whopper é. É o que o teu pai gosta de comer. O que é paleta sua? Por aqui? Olha que lindo que está o limãozão. Adicionei o negócio que eu esqueci o nome. Salame. E botei um monte de coisa aqui. Não, é muito que é graça. O meu só tem... O da marinha é frango, alface e sumate. Só. O meu. Bota nada. Não gosto de nada. Alface, tomate, cebola. Alface, tomate, pepino. E azeitona. Antigamente, se você tirar alguma coisa, era para tirar bacon. Maionese temperada. Cebola agridoce. E parmesão. E parmesão. Para agora. Bom, vai até agora? Para agora. Chipote. Sei lá. Chegou aqui o nosso lanche. Maionese ainda pegou um cookie. Barçalho e Clarinha foram lá no Burger King. A gente vai comer e pôr dele, mãe. Você vai pôr? É isso. Gente, o meu é o melhor. Aí eu adicionei salame. O quê? Salame, azeitona, barbecue, um monte de coisa aí. Tá bom. Vamos lá comer aí, então. Aí a gente vai comer, mas dá para delagir o queijo. Então. Então. Esqueça de filmar a comida, né? Não, come aí. Ah, não. Eu não mostrei você. Eu mostrei lá no Stories, tá vendo? Cabeça. É porque eu estou gravando Stories e gravando Vlog. Aí confundo. Mas, enfim. Marcelo comeu o lanche. Ele comeu. Clarinha também comeu. Aí agora estamos indo em direção ao cinema. Gente, eu gostei do shopping. Apesar de ter andado só em um andar. Só em um corredor. Só andamos em um corredor. Mas o shopping é legalzinho, né? Vazinho é bom. É tranquilo. Tem a exposição de dinossauros aqui. Muito legal também. A gente andou no corredor até agora, mas é bom. Só para comer é grande, mas é bom. Aí quando eu saí do cinema, dependendo da hora eu quero ir na loja americana. Ai, Marcelo, nem começou os trilhos. Marcelo estava preocupado com os trilhos. É bom esperar o povo chegar. Não sei. Não vai ter trailer. A nossa é qual? Gente, só tem a gente, olha. Não, não estamos aqui. Não tem um pessozinho lá em cima. Muito vazio. Caraca. Bom, era para estar vendo o filme. Gente, o filme já começou. E cadê a imagem? Olha lá, tudo preto. Não tem. Alguém foi reclamar. Não foi nada. Gente do céu. Chega mais. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Acabamos disso aí, de ver o filme. Gostaram do filme? Gostou, Mariane? Tu viu, Mariane? Eu não vi. É porque ele me olhou duas vezes. Nas duas vezes eu estava no celular na mão. Tu vendo o sinal para mexer o celular, minha filha? O celular eu estou mais em casa. É de filme muito legal. Você não conseguiu ver o começo do filme, a gente perdeu uns 5 minutos de filme. Ela quer comprar no outro. A gente perdeu uns 5 minutos. Vai comprar ali no outro. A gente perdeu uns 5 minutos de filme. 5? Perdeu uns 8 minutos, 5 minutos. No começo do filme. E eles não voltaram. Não, não rebobinaram. Não, 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 não. Gente, é porque... Espera aí, Mariane, olha. Gente, é porque... Oi, gente, é porque no começo do filme estava a tela toda preta. Você já passou muito, muito, muito tempo. E o filme estava lá, rodando, 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 rodando. A gente não viu. A gente só pegando a parte do vilão, né? É, despediu um bom pedaço. Despediu muita parte. É, eu tô. E depois... Mariane? Depois eu não entendi nada do filme. Mas estava bom. Mariane? Vamos aí pegar uma sandália para sua mãe. Minha sandália está arrebentando. Minha sandália está arrebentando. Você vai gritar? Ela vai falar... Ela só puxou a peitão. Então, agora eu vou ter que comprar um chinelo para me trocar uma sandália, alguma coisa. Está arrebentando as duas. Está abrindo o salto. Incrível, eu acho. E eu quero ver se eu vou na loja americana. Quero ver algumas coisinhas lá. Olha que bonitinho que tem aqui, gente. Tem um mini lagozinho cheio de peixinho. Olha. Ela está olhando para mergulhar ali, para dar um abraço neles. Mas eu finalmente achei uma loja de centínio aqui, uma loja de sapato para me comprar uma sandália. A minha sandália está partindo ao meio. Eu estou andando devagar. A minha sandália está arrebentando. Ai, Jesus. As coisas só acontecem comigo. E o Marcelo e a Mariane foram dar uma volta. Foram olhar lojas de roupa. Quer dizer, o Marcelo foi arrastado pela Mariane, na verdade, né? Que ele não queria ir. Cheguei aqui. Gente, eu já estou jurequendo as botas. Eu estou até baixando o preço, porque está acabando o inverno. Não tem mais frio para isso, né? Aí estou olhando aqui as sandálias. Olha, de solto quadrado. A minha é assim, de solto quadrado. Mas está partindo ao meio. Rasteirinha. Está vendo, ó? As sandálias coloridas. Agora vai vir primavera e vai vir sandália colorida, né? E a coleção das Axe, que eu adoro. Olha o que aconteceu com a minha sandália, gente. Os dois pés aconteceram isso. Está abrindo. A sandália está velha também, que é a colecada. Estou tentando convencer o marido a levar um tênis para ele, que ele tem que comprar. Que ele tem que comprar para trabalhar, comprar um para sair. Mas ele não quer ir embora. Porque ele fala que está mais mão de vaca do que eu. Depois eu compro um. Qual que tu gostou? Todos. Hum? Todos. Todos eu não posso comprar. Isso aí é maneiro. Esse é qual? Olimpicos? Gente, o tênis do Olimpicos é bom. Tem gente que reclama dele, mas é bom. O Marcelo gosta assim, ó. De tênis assim. Se indicando alto. Que é mais o show do Marcelo. Esse aqui é legal para sair, ó. Esse é bonito. Esse. Olha. Olha a cara dela. De sandália nova. Gente, eu sei que eu sou muito mão de vaca. Mas R$90,00 numa rasteirinha. Não tem mais nada para lá, pô. R$90,00 desse chinelinho. R$90,00. A outra que estava em promoção era do Silula de papel. Não dá para nem no meu pé. Deixa eu trocar logo. Ela vai trocar porque a dela está arrebentando. É. Olha isso. Abriu os dois saltos. Já joga no lixo, né, irmã? Hoje eu já vou passar por uma de cheiro. E eu não resisto o quê? Uma lojinha de coisinha de casa. Já entrei aqui numa loja. Nunca tinha visto essa loja. O nome da loja é Santos. Aí estou vendo aqui coisa de almofada. Porque eu comprei capa de almofada. Até mostrei no vídeo anterior. E eu não tenho o refil. Vamos levar? Olha lá. Já estou levando meu... De roupa. De roupa. Big GGGG. Jesus. Ele não está quebrando. Ele está decompondo. É diferente. Ele já está aqui. Está horrível. Toma. Vou levar quatro. Desse mesmo? É. Porque a isota... Porque a isota já vem com capa. Com não sei o quê, não. Eu não quero com capa, não. Vê se esse outro aí é melhor. Com capa é melhor. Mas eu comprei a capa. Ah, tu vai botar a capa sobre essa capa. Nonde você não quiser usar a tua capa, tu já tem uma capa. É, faz sentido. Só é mais caro, né? É boas de ar. Para quem gosta de tábuas, assim como eu, gente, eu adorei essa daqui. Eu achei muito legal. A gente pôde elevar a minha. Está quebrando. Ah, tu pensou para o churrasco, né? No caso, eu pensei para colocar aqui em cima temperos. Azeite, vinagre, essas coisas assim. Para botar na mesa? Também. Para botar na mesa, para tirar as coisas, quando vai fazer uma mesa bosta. Ele é preferido para o churrasco. Não, para o churrasco ela é pequena. Não, isso aí é para mim botar o churrasco para servir. É pequena. A gente, quando faz churrasco, usa muito mais para isso aqui. Vou levar uma. Olha, está R$19,99. Aí tem nesse mesmo estilo, olha. Mais larga. Essa daqui para o churrasco já ficaria melhor, amor. Olha aqui. Mais larga. Não, mas eu vou te fazer essa mesmo. Eu não vou usar o churrasco. Não, sim. Então eu vou levar dois. Não, amor. Eu quero usar ela na cozinha. Então usa. Quando eu não tiver usado no churrasco, eu gosto da cozinha. Não, mas aí vai manchar. Já tem uma lá. Churrasco. Olha, estambuleiros. Gente, eu preciso dessa loja boazinha. Garrafa de café. Eu queria que eu paguei uma garrafa de café, mas eu não acho nenhuma garrafa interessante, diferente. Minha paixão, polideira. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tu está gastando demais já hoje, Marida. Ah, está na loja. E do nada, cheguei em casa. Do nada não, né, gente? Tinha que vir para casa. Mas é que... Nem lembro qual foi a última coisa que eu filmei para vocês lá no shopping. Acho que foi comprando o sexto, as coisas, né? Acho que foi isso. Aí é... Agora, vim para casa. Venhamos para casa. Minha pele está olhosa. Venhamos para casa. É... Eu estou até sem palavras porque eu estou cheia de roupa na minha frente para dobrar nove horas da noite. Não tem trabalho, mãe. Agradece. Não tem trabalho fora de casa, né? Mas tem trabalho em casa. Porque agora, hoje, domingos, é o dia que eu tenho que fazer tudo. Que eu posso... O dia que eu tenho para fazer tudo que eu tenho que fazer. Vê se vocês conseguirem entender. Por exemplo, amanhã eu tenho que ir no mercado. Aí eu tenho que... As coisas que eu tenho que organizar na casa. Eu tenho que tentar fazer amanhã. Enfim. Aí eu falo assim, ah, eu vou arrumar guarda-roupa. Vou organizar a cozinha. Mas a gente ajuda a minha mãe, tá? Sim, eles ajudam. Mas tem certas coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, lavar o banheiro, passar pano na casa. Eles passam pano na casa, lavam o banheiro. Mas eles fazem do jeito deles, né? Então, aí eu quero fazer. Aí eu fico... Nossa, você tem que estar um pouquinho atrapalhado? Um pouquinho atrapalhado. Aí eu fico com muita coisa. Querendo fazer muita coisa e um dia só não dá tempo. Por exemplo, eu quero fazer... Salada, legumes. Fiz coisa pra deixar adiantado pra semana. Aí eu tenho que ir no mercado amanhã. Passar nortifruti. Aí pra tentar fazer isso. Aí vou organizar os lanches da semana da Maria Clara. Da escola. As coisas de café da manhã da semana. Aí me rolo todas. Não, só ir no mercado e nortifruti já demora uma hora. Já acabou. Uma hora. Uma hora só nortifruti, né? Acabou o dia. Tchau. Tchau.